Nesse cercado aqui nós temos quatro perus, esse que é o pai, o primeiro que a gente adquiriu, compramos ele juntamente com uma fêmea, e aqueles três ali já são filhotes deles, tem seis meses, nasceu uma fêmea e só sobreviveu dois machos, ficou três. A mãe deles, que é a que eu comprei junto com esse aqui, está ali separada no outro, cercado com os filhotes, tem onze peruzinhos, tem uns de um mês, outros já tem quinze dias ainda, mais ou menos por aí, e esses aqui são os que já tem seis meses, de dois, que a gente adquiriu dois, já nasceu esses três e tem mais onze. A gente está cuidando ali, com certeza vão se criar muitos deles, esses são os novos. Esse aqui é macho, tem seis meses, o outro é macho, só nasceu aquela fêmea ali, só nasceu essa fêmea. Mas estão bem crescido já, daqui uns dias já estão por aí, botando seus ovos, e a família vai crescer. Tomando solzinho, hoje, já tem dois dias que está chovendo direto aqui, chove, hora chuva, hora sol. Tomando solzinho, quando sai um solzinho assim, eles aproveitam para se banhar no sol. E esse bonitão aqui está estressado, porque a mulher dele está lá no outro cercado com os filhos, e ele está aqui todo invocado. E foi, rapaz. Deixe de zoada, rapaz. A família aí, a família está crescendo. Aqui uns dias estão aí, mais uns por aí. E é isso aí. Fé em Deus, a tendência é só aumentar. Olha o Brahma ali, todo invocado. Quem é que você está todo arrepiado aí? Está tomando sol também? Esse é o Brahma. Esse é o Brahma, já tem a fazer um ano agora em novembro. Está todo invocado. É isso aí. Depois eu vou fazer um vídeo com os peruzinhos dos filhotinhos e mostrar para vocês aí. Então, eu vou fazer um vídeo com os peruzinhos dos filhotinhos e mostrar para vocês.